Os Teus Olhos Os Teus Olhos Negros, Negros São Gentios São Gentios Da Guiné Ai, Da Guiné Por Serem Negros Da Guiné Por Serem Negros Gentios Por Não Ter Fé Ai, Da Guiné Por Serem Negros Da Guiné Por Serem Negros Gentios Por Não Ter Fé Os Teus Olhos São Brilhantes Semelhantes Aos Luzeiros Que O Céu Tem Os Teus Olhos E Os Teus Olhos São Brilhantes Semelhantes Aos Luzeiros Aos Luzeiros Que O Céu Tem Sem Fazer Mal Sem Fazer Mal A Ninguém Os Teus Olhos Os Meus Olhos De Chorar De Chorar Ai, De Chorar Fizeram-me Covas No Chão Chorar Chorar Por Ti Chorar Por Ti Os teus por quem chorarão Os teus por quem chorarão Os teus por quem chorarão